Obter rendimento é um desafio de toda e qualquer profissão. A forte pressão sobre a redução de custos, hoje em dia, é um fator determinante para o sucesso empresarial. No setor rodoviário de cargas, não é diferente. É preciso adotar tecnologias e investir em ferramentas de trabalho que ofereçam vantagens cada vez mais promissoras. Na verdade, o transmutador hoje vive da eficiência. E a eficiência se dá com equipamentos que não parem, equipamentos que consigam produzir num tempo mais curto, num menor custo. Conseguindo com isso que o nosso transportador tenha ganho, porque a nossa margem, o nosso embarcador não nos repassa o nosso custo. E em cima do equipamento mais confiável, mais econômico, a gente vai buscar essa diferença. O mercado oferece inúmeras opções, Mas é preciso apostar naquelas com garantias de retorno. Desde o início de março, Santa Catarina passou a contar com uma nova possibilidade, que promete impulsionar ainda mais o desenvolvimento do transporte em todas as suas especificidades. Uma nova marca para fortalecer a economia. Uma nova estrela já está brilhando no oeste catarinense. É a Mercedes-Benz de Vessu para Concórdia e Xancherê. Nós estamos agora ao lado de importantes modelos da linha 2012 Mercedes-Benz, lançados nesta noite na cidade de Xancherê. Liderado pelo gigante Actros, a linha segue também com os modelos Axor, Atego, Acelo e também o modelo Atron. Leve, semi-pesado e extra-pesados para o transporte e os demais segmentos comerciais do oeste catarinense. Para nós é uma grande satisfação poder fazer parte desse momento. Representar a Mercedes-Benz no meio oeste de Santa Catarina, para nós é motivo de muito orgulho. É um marco para a Conlog representado aqui através da Diversu. Ou seja, nós conhecemos muito a realidade e a dificuldade daqueles que militam na atividade de transporte de cargas ou de pessoas. Portanto, as portas aqui estão abertas para um bom atendimento, oferecendo um produto de qualidade, de excelência, através de segurança, tecnologia dos produtos Mercedes-Benz. Garantias que fortalecerão a marca Mercedes-Benz na região, que concentra um dos maiores índices de empresas de sucesso. Essa estrela que os nossos caminhões têm na frente, no capô, ela tem um peso muito grande no mercado. Então, eu acho que a Mercedes não vai fazer um caminhão que não seja confiável, robusto, econômico e com alto desempenho. A Diversu vem para agregar tudo o que a Mercedes tem para oferecer. Força que foi vista por mais de 350 convidados dos diferentes segmentos comerciais da grande região na última semana. A Diversu promoveu um coquetel de reinauguração da concessionária, que também contou com o lançamento da nova linha. O Actros é o nosso gigante, e o Axor é o nosso caminhão que, com certeza, o transportador vai comprar, porque ele é um custo-benefício excelente. Até, você pode ver nesses dias que nós estamos aqui, o caminhão que nós estamos fazendo o truque teste é o Axor. E o pessoal que tem andado com o caminhão, os motoristas, os proprietários, eles têm se surpreendido com a nova tecnologia da Mercedes. Então, eu acredito que esses dois caminhões, tanto o Axor como o Actros, sem sombra de dúvida, vão tomar a liderança de mercado. Com sede nas duas principais cidades voltadas ao transporte rodoviário, com o Cor de Xancherê, a Diversu já é reconhecida como importante para o desenvolvimento econômico. A economia de Xancherê é uma economia extremamente diversificada, e o setor de transporte contribui muito com a economia de Xancherê. Nós temos aqui muitas transportadoras aqui instaladas, que fazem transporte de cargas para grandes conglomerados agroindustriais. Então, o setor de transportes aqui em Xancherê é muito forte, vem crescendo muito, são muitas empresas que atuam em nossa cidade, e tem a oportunidade de ter em nosso município uma concessionária Mercedes-Benz, que é a Diversu, prestando serviço, revendendo produtos, e com certeza facilitando a vida do nosso transportador, pois tem aqui uma empresa parceira no negócio de transporte de cargas. Assumindo o compromisso de promover resultados, a Diversu está de portas abertas para os empreendedores. Nós, privilegiados com certeza por podermos representar essa marca, e oferecer à comunidade que demanda esse tipo de produtos, um nível de serviço de excelência em atendimento em nossa casa, aqui em Xancherê e também em Concórdia.